E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. Tô aqui do meu lado com o Sr. João de Charizardes, ele fez questão de gravar um deck do Tortunator, eu guardei o deck do Tortunator pra ele e falei, vamos gravar esse deck seu do Tortunator. Começa aqui já de cara com dois Shining X, a gente tem dois Tortunators, que é o heróizinho do deck, é um Pokémon de fogo básico, que tem 190 de vida, com duas energias incolores ele dá o armadilha de carapaça, dá 20 de dano e ele vira as costas e deixa os espetinhos pro lado do oponente. O que vai acontecer? No próximo turno se alguém bater nele, toma 80 de dano, é tipo próximo daquele Bursting Balloon que a gente tinha acostumado e tudo mais. Depois com duas energias de fogo e uma incolor, ele dá o Chama Reluzente pra 160 de dano e descarta duas energias ligadas nele. E ele tem um GX meio, que o João acha que pode ser usado em qualquer parte do jogo, no começo, no meio, no final, tanto faz. Com uma energia de fogo ele pega 5 energias da pilha de descarte e liga nos seus pokémons do jeito que você quiser. Isso daqui é a linha básica que a gente já tava acostumado, o Volcanion com uma energia de fogo bate 20 e energiza 2 pokémons do banco. Né, 130 de vida é o nosso atacante não X, não GX, então é o único que deixa o prêmio do nosso oponente ímpar. É meio que importante ele dar uma passada aí durante a gameplay pra que a gente possa perder 4 pokémons ao invés de perder apenas 3 pokémons. É fundamental, galera, ajuda muito. E aí a gente vai com 4 Volcanion X, que é com a habilidade de vaporizar, a gente vai descartar uma energia de fogo da mão. E a gente causa 30 mais de dano nos nossos pokémons básicos de fogo durante o próximo, durante o turno, né, que usar e se vaporizar. O Tortunator é GX? É GX, mas é um básico de fogo. Então, obviamente, serve pro Tortunator. E o que que tá acontecendo aqui é que não tem Tapulele, não tem... Qual que é o diferencial? Não tem Rupa, não tem Tapulele, usa 2 Vulcanion Bay porque usa 2 Nest Ball, ela faz o papel do Rupa e de tudo, e galera, acredito, ela preenche o papel muito bem. Não pode ser usada pra Shiny, mas as Ultra Balls vão ser focadas só no Shiny nesse caso. E as Nest Balls pegam todos os outros pokémons, é mítica essa mudança. 2 Escape Hop é isso aí, e a diferença dela tá lá embaixo, nas energias. Tá, o João vai ficar aqui com 11 energias básicas de fogo e 2 especiais. A energia ardente, a Burning Energy, ela tem um efeito que quando ela é descartada por ataque, ela volta, vai pra pilha de descarte e volta. Então vamos voltar lá no Tortunator GX. O ataque dele fala 160 de dano, descarta 2 energias ligadas nele. Se você tiver com 1 energia especial no Tortunator... Faz toda a diferença. Você vai causar 160 de dano e vai descartar só 1 energia, basicamente, porque a outra vai voltar. E aí você com a energia do turno, você não tem aquele revés do Volcarion X, nem nada, você já pode bater de novo com chama reluzente. Se você tiver com faixa de escolha aqui e tudo mais, ainda aumenta 30 de dano, pode ser que esteja causando 190 de dano. Sem os Pump. Sem Pump. Sem os Vaporizar. Exatamente. Sem tudo isso. E a linha basicamente é essa. Aqui a gente vai com 2 correios de treinador, vai olhar as 4 primeiras, vai pegar um treinador e colocar na mão. Como não tem roupa, galera, Itapulele, não tem Skyfield. É um deck com terra queimada. Ou mais rápido, assim, por dizer. Ele é mais ágil. É, faz sentido. E 2 estádios também, porque a gente tem 2 aspirador de pó aqui, que vai descartar uma combinação de até 2 ferramentas e estádio em campo. O modo de aceleração no começo do jogo é o Elixir Máximo. Eu acho que com 11 energias não deve funcionar tão bem. Porque quando eu uso com 3, eu geralmente falho pelo menos 1 dos 4. Então aqui eu acho que o meu deck vai tirar energia muito rápido do deck. Talvez não... Se o Elixir não vem muito rápido, eu acho que ele não é tão efetivo no deck. Mas vamos ver, vamos pagar pra ver. 4 Explorador VS, vai reaproveitar os apoiadores da pilha de descarte. 2 Energia Retrieval, pega 2 energias da pilha de descarte e coloca na mão básica, né? 4 Ultra Ball, descarta 2, vai pegar ali um Pokémon do deck. O Terra Queimada vai deixar ali a gente descartar uma energia de lutador ou de fogo pra comprar 2 cartas. Obviamente com esse deck a gente vai descartar só a energia de fogo. Nossa linha de suporters são 2 Lisandres, 2 M's, 1 Pescador pra voltar 4 energias básicas ali da pilha de descarte pra mão. 4 Professor Cicamora aqui, não dá uma equilibrada. Fica 4 ou 3 mesmo, descartando a mão comprando 7. E nós temos faixa de escolha. 2, a gente causa 30 mais de dano, não importa o Pokémon que ela for ligada, causa 30 mais de dano se estiver atacando um X ou um GX. Temos 2 Pedras Flutuantes e o resto é a nossa linha de energia. Vamos lá, diz o João que esse deck é muito explosivo, será? Ele é explosivo, galera. Ele tem problema com água, né? Mais paciência. Água? Não tem água no formato, né? Quase. Tipo, Greninja. Gairados. 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 Nine Tails. Lapras. Water Toolbox. Water Toolbox. Coisa pouca. Coisa pouca. Coisa pouca. Só isso. Por isso que eu desanimei, mas é isso aí. O deck é ótimo. Tá bom. Grande Garbodor. É controlado, galera. Tem que controlar os... É difícil, mas vamos lá. Tá bom. Copa do Tornitonator. É mulling, né? Foi isso aí, galera. É desse jeito que a gente começa porque a gente gosta de todo. Que tá tendo pecuária hoje aqui em Goiânia, então o negócio é assim, galera. Que eu já começo a saber. Entendi. Bom, basicamente é porque o senhor não tem, né? Pokémon básico direito. É, são só nove, né? Acontece, né? Eu espero os mulligans facilmente. São nove pokémons ou dez pokémons. E abrimos com o melhor, galera. E essa nossa mão é desenhada, sabe? Aquelas coisas que Deus desenhou. A sétima maravilha, a oitava maravilha foi essa mão. E é isso aí. Será que é pra estudo, galera? Obviamente não é, né? Vocês tão vendo aí. Tão vendo que não é, cara. Nossa, e é mil. E é uma mil, galera. É isso aí que a gente espera do mundo esse pokémons. Aí, Eduardo. Seu estádio. Aí, a gente vai... Não, não. Mano, o que mais quem pode querer dar vida? A gente vai usar o estádio dele, quebrar, pra descer um chime com a outra bola. E é isso aí, galera. E o jogo segue. Só? Não, por enquanto. A mil é aquele esquema, galera. Ele abriu de Vulcanion. Nós abrimos com o Baby. Se a gente conseguir bater e energizar com o Baby uma vez, a gente já tá bem encaminhado. Duas vezes sem ele nocautear. Ou nocautear o Baby e ir pro Impor. A gente tá bem... A mil é muito estudada, juro. A gente só não pode perder dois pratos. Quem começa comprando dois no par, já era. Entendi. Se ele levar esse pequenininho nosso, nós também, olha lá. Disse o João do Charizard com o seu negócio de Vulcanion aí. Sei lá, né? Vai aqui. E aí? E a galera dos Vulcanion? E a energia do Sweetie? Substituição de energia do Vulcanion, galera. Espera, eu já pensei, juro por Deus. Esse Randon aí, Randon não. É... É o Archangel. 9-1. Ele pensou numa coisa que eu fiquei... Tá na mão dele, o Energy Switch. Entendi. Fiquei fascinado com o Energy Switch agora na mão. Você não curte, né? Eu acho que... Eu já pensei, ó. Max é destino e o Energy Switch. Só que é tipo... É utopia demais, entendeu? Muito top isso aí. Pra dar certo. Eu sempre... Eu gosto do Energy Switch. Sempre foi, né? Os meus decks sempre tiveram. Vamos com tudo agora. Pode usar o Stadium. Nós vamos quebrar esse Stadium. Amei, né? Dar outra bola pro... Pro um... Pédio de Lisandre. Exatamente. Tá sobrando. Ah, o que você quer? Vamos pegar. Volta, volta, volta. Vamos pegar o Vulcanion X. O Vulcanion X faz toda a diferença. É o que ganha a match no Vulcanion X, né? Já que é fogo contra água. Não vamos ver muito a tartaruga brilhar ainda não. Põe... Não, 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 não. Não, vamos devagar. Põe o Energy nele. Pode pular sem medo. Dá o ventilado antes. Eu não sei se... É obrigado a descartar? Não, você escolhe. Não viaja. Sério? Você tá fazendo essa pergunta? Foi sem querer, galera. Não sabe. Do meio... Siga embora. É que vai descartar tudo mesmo, só pra... Ó, uma outra bola. Simpática. Com um Psych more. E uma energia. Você quer trazer o quê? Você viu que a gente tem 5... É, outro Vulcanion, porque a gente vai pampar duas vezes. Vamos. E vai guardar um Vs. Tá. É isso aí, galera. Nós estamos bem na 1.8. Não tá dando pra mostrar a galera do Turn to Nator, mas é porque a gente pegou uma 1.000. É paciência. Vamos ver se a gente encaixa ela. Sabia que ia falhar, né? A gente falou que esses treinos não adiantam. Se tem um... Não podia ter falhado o galera, mas paciência. Não, mas tem 4 no back. Nós estamos bem melhores que o cara também. Vamos analisar o cara lá. O cara tá perdido, tá ali. Ele tá sonhando. Vamos, colega nosso, ele tá na Disney. A gente não deu 2 pumps, não? Você não pampou duas vezes, não? Pra mim, a gente ia dar 2 pumps, velho. Você quer me matar do coração. Uai, pois é. Pra mim, a gente ia dar 2 pumps. Que viagem. Não, mas eu peguei justamente por isso. Paciência, né? Não, pra mim, a gente ia dar 2 pumps. Eu nem vi. Eu vi agora, quando subiu 50 de dano. Uai, não pampou duas vezes. Passou, que pena. Vê quantas energias tem no discard, por favor. Tem só uma. Tem que pampar uma vez. Vamos pampar uma vez. Se a gente pampar as 4 vezes, a gente tem rato, galera. Sonho. Ele custaria de 3 pumps se não tivesse esquecido esse último pump ali, né? De boa, sem pressão. É isso aí. E é Psych More dos Brothers. Meu deck é mais agro. Não sei o dele, mas nossa. Vamos pegar o terceiro. Não, não veio energia. Não, mas olha. Se tivesse vindo uma energia, a gente ia nocauteado. Vamos tentar ir atrás dessa energia? Dá outra bola, pega um chime in. Tira o Fischmann. Pode tirar o Fischmann. E a Choice Band, pode tirar. Não, não, não. Não precisa, obviamente, precisa da Choice Band. Amor de Deus, galera. A Choice é o que a gente vai equipar. Agora não vamos descer o chime in. Vamos usar a netball, né? Equipar a Choice. Pega o turno do Fischmann. O Fischmann, Fischmann. Perdão. Eu tô acostumado. Mostrar o turno do Neto meio perdido. Mas é isso aí. Ah. Equipa a Choice. A gente já tá com 3 pumps. Ou com 3, né? Não, falta 2. Tenures meio. A gente precisa de energia, velho. Então vamos lá, Chavinho pra 6. High five. Woo! Que pena. Não ganhei duas energias, galera. A gente não pode fazer nada. Sim, podia tentar do esteiro, mas não. Melhor garantir. Nem tem energia no deck, velho. Acertou. Olha só. Ah, mas aqui não tem que fazer muita coisa, não. Tem? Não. Era só 3, mas eu jamais a gente tinha matado. Muito paia, viu, galera? Muito paia. O deck tá funcionando lindamente. E esse aí. Não importa. Eu nem sei se precisa ser rápido desse jeito. Porque agora pode bater só com 20, normal. Não, o importante pra gente... Olha lá, e ele vai bater na gente. Ele tem a local de água. É, mas só se ele tiver o Lissander. Tem nada, hein? Ele deve ter. Mas mesmo se é muito ruim pra ele, a gente precisa só de uma energia. E ele vai dar o Lissander no nosso Volcanion cheio. É, nós vamos dar um N e vamos matar. É, precisa de vir uma energia. E ele não tem mais nada na mesa. Precisa de vir uma energia, né? Não sei se tô confiado, gente. Se joga só com 11, né? Difícil. A gente tem três, galera. A gente tem a outra da... É, o deck tá de boa. Subi, foi, se põe. E é só isso aí. Vai tocar no top deck a energia. A gente só dá o N. Desce o L. Cara, vai para o Gona. Desce o Stadium. E N. Tirar a carta do deck, galera. Eu sei que o Stadium pode aproveitar, mas ele não tem mais nada. Ele já usou tudo que ele tinha. Nada romântico, sabia. Vem o Energia, né? Só que, assim, Pseudo Energia. Que é 21. Alô, é o Luciano. Que desperdício, viu, galera? Essa energia. Eu tô sentindo tristeza aqui. Um momento. Mas é isso aí. Não, acho que... É assim mesmo. É, não. É um amigo. É clássico. A gente tem... A gente precisa de uma energia de qualquer jeito no próximo turno. Lembrando que se eu tivesse pampado, ele não tinha dado o Ener Switch. O Volcano que estava com a energia tinha morrido. Exatamente, é. Não tinha... Não tinha acontecido nada disso se tivesse pampado a segunda. Mas tanto faz também. Não dá nada. Modo Hard. E o estilo de Charmando é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Podia ter ele, né? Da vida real. Por que você não manda fazer aí? Mas tem alguma coisa que faz assim. Central Match. Central Match faz. O que você quiser. Isso aí é bem potência. Bom, não tem Ranger nesse deck, né? Não tem nada. Então, tipo, só resta chorar, né? Não, se a gente pegar uma energia, a gente põe no Volcano Baby, dá Escape Hop, recua, dá o Lisanne e mata quem a gente quiser. Entendeu? Só falta uma energia. Mas eu não quero fazer isso. Quero? A gente quer uma SV Energy, a gente não está querendo demais, então. É só dar o Fisherman, então. Só que aí você perdeu o Lisanne. Mas a gente mata qualquer um. Você está desconfiante de que... Eu acho que é essa jogada mesmo, hein, galera. Vamos ver. Não, pegamos a energia pra gente dar o Lisanne. Quem que você quer matar, cara? Vai, o Volcano tem uma energia. Então vai lá. O quê? Tá certo. Tanto faz a ordem. É. Tá, tem que dar a Escape, né? Primeiro. A Escape primeiro. Aí a gente vai matar... A gente vai terminar naquele Volcano de 160 de vida com o Volcano Baby, nossa. Nosso jogo vai terminar lá. Aqui, ó. O Chime in X, ele vai terminar. Não, é. É isso que eu tinha calculado. Tem que matar um Volcano, não? Eu não sei se eu quero dar o Lisanne agora, não. Você pira? Agora eu acho que eu quero já dar o... O Pescador esse turno. Vai já pôr energia? Não, você já põe energia. Você é o Pescador, não. Eu quero dar o Pescador esse turno. Você pira? Porque aqui, ó. Eu com a Energia na mão, eu mato com o Volcano X. Oh, o Cicamore. Não, mano. Viaja, gente. Tá com as coisas na mão. Vamos dar um Pescadorzinho. Tá lá. Isso é bom. Tá certo. Eu não vi quantas energias a gente tem lá, mas... Tem quatro. Tem quatro? Sim. Não, não sei. Certinho. Vamos usar o Espírito. Não sei se precisar ou tal. Ah, eu vi uma Espírito de volta. Não, não sei se precisar. Ah, agora a gente só... Nada. É só não tomar o N. Se ele tiver o N, não é só uma carta da mão e tudo mais. Beleza. Se não tiver, já tá no GG. Do outro, feito por exemplo. A gente não ia ter as cartas na mão pra vencer no próximo turno. Ficar em 1, condicion. É verdade. A minha vergonha é isso, galera. Você viu que ele abandonou o nosso Baby? Mas ele tinha o N. Não, ele tá numa situação dramática. Eu preciso só de uma Energia. Eu voltei 5 pro deck. Vamos usar. Eu só preciso de uma Energia. Ou isso aí que ele fez também. Ou isso aí, né? Manda o Baby. O Baby não morre, ele... Não, mas isso aí foi o ruim. Só que a única coisa que ele poderia fazer foi isso aí. Sim. A gente precisa só de um Lissan. Matar um pouquinho. Vamos matar ele. Agora, LES! Não deu. Tá, vamo lá. Jorce vem, vindo a pior dos hipóteses no turno do Nathan. Vamo lá. Uma Escape Hop e a gente ganhou, hein, galera. Tinha uma na nossa mão? Vamo aí, galera. Usa o Stadium primeiro, né? Se tem um Lissan. Vem o Explorador, eu acho. Agora vem o Explorador, é possível. Não, mas... Vem. Acabou. Escape Hop. Mas agora a gente zoina. Não, mas... Não, entendi. Não, XQ é pro open. Energia. Eu não vou... É, o turno do Nathan. E o energy do turno do Nathan e o walk-in. Com uma pancada dele. O Explorador é o Potente. A gente tem um Lissan atrás na frente, né? Tá? É simpático. Não, não sei se... 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 A gente vê a Tartaruga aí brilhando, mas... Eu só saio daqui hoje quando essa Tartaruga dar um GX perfeito. Não, vamo matar com a Tartaruga. Não, mas aí ela vai dar o... Eluzente lá. Não vai dar o nosso GX que a gente queria ver tanto. Não, mas mato com a Tartaruga. Não, nada. É só falar... Pra falar que ela apareceu na foto, eu mato com a Tartaruga. Pra ficar atracionando a foto. É, ué. Não, muito fera o jogo. Pode dar N, gosta. Pra que eu quiser que ele vai ter situação... Não, o N ainda vai dar ruim. É, ele vai atrás do N. É a única solução dele, né? Mas mesmo assim, ele precisa de muitos turnos ainda. Ele vai de N de novo. Não, mas a gente tá gastando muita carta. Mas eu vejo esse aqui, né? Tiramos o Planner de meio. Nosso deck tá com 14 cards. Acho que a gente usou quantos turnos e meio? Não, a questão não é outro e meio. A gente só tem um VS, mas tem um Lissandri também em algum lugar. Eu acho que se ele der o... O melocín que ele tá pensando... A gente tá na frente, nos frais, tá até... Não, ele tem que dar o N. Alguma hora, algum bicho grande vai ter que subir pra bater. Não tem tanta pressa. Exatamente. Ele não mata... Não tem tanta pressa. Tá ok, tá simpático. A pressa não tá por aí, galera. É verdade. Basicamente isso. Cara, eu tô com febre pra caramba. Galera, desculpa aí, viu? Se eu estiver meio devagar hoje é porque... Nossa, eu tô dose. Tô dose aqui hoje. Mas tá bom, vamos lá. Doente gravando, danada, né? A gente tá aqui pra isso mesmo. Você vai fazer uma piada? Ah, ele perdeu. Acabou. Ele foi ousado, né, galera? Quer bater com o Planner? Você cria? Obviamente. Obviamente. Só que eu não tenho energia na 3D. Essa gira é meio paulista, né? Obviamente. Tem energia, nós queimamos duas... Ah, não. Não, tem que recuar primeiro. Recuar pra criar na maldade, galera. Esse é a nossa missão. Vamos rodar. São três gameplays. Nós vamos usar os três ataques dele. Os três ataques dele. Não é brilhado, galera. Queimamos ainda pra dar 220. Os três ataques dele. Ainda não pega o Mirror. Quero ver pegar os Garbodoros. Eu também. Eu quero isso aí. Eu só não quero Lapras. Não, Lapras. Lapras é bom. Eu gosto de Lapras. Ganhei um Rússia. Eu cheguei aqui em um Sensor. Daqui a pouco eu ganho o Sismo e Toad X. Pra quê? Eu não sei mesmo. Posso ganhar ele a qualquer momento. Eu vou falar disso, hein? Ah. O fucking Punch tá querendo. Ah, não. Mas o Noiburn não vai ser o mesmo rolê, cara. Não é tão fácil. É outro Volcanium. O Garbodoros não cai, mano. Ele pega... É outro Volcanium. Agora com... A gente só vai pegar Mirror? Não é possível. Agora é o La Malásia. Malásia. Não é possível. A gente só vai pegar Mirror. Eu ia pegar a cara. Vamos lá. Olha, eu perdi a moeda comum, né? Que novidade. Ah, não, tio. Você tá chato. Todo vídeo você fala isso. Tá bom. Vamos parar de falar. Tá bom. Tudo bem. Vamos parar de falar. Eu não sei. Quase que eu quis começar com o Shaimin. Desculpa. Pareceu uma boa escolha. Não pareceu, não? Pareceu sim, pare. Por causa do recuo, dos negócios. Você não achou que punha uma no descarte? Entendi. Não tava ruim. Entendi. Eu gosto do seu cuboquino. Com o óculosinho, esse é franjinho. Igual os meus sem óculos, hein? Com sem óculos, perdi meu óculos, né? Aí quando você perde o óculos, galera, e você já tá sem óculos, é difícil achar o óculos, porque você não tá enxergando direito. Então é... Aí olha só, que inferno. Tá vendo? Põe de energia, tampou. Deixa a gente começar. É Silvio então, galera. Então vamos com duro, cara. Só vamos colocar, galera, porque tem Skate voltando. Porque tem um Shaimin aí, tem um Shaimin. Tem que tirar a carta da mão. Tem que vir um básico, qualquer um que seja de certo. Foi ótimo. Dá Skate. Ou você quer já pôr energia aqui? Não, a gente não vai bater nesse turno. Não tem necessidade. Tem que deixar o outro montado. Tá, porque ele vai dar Grant, né? Sim. Não tem problema. O Rooker não tem problema com o Hammer. Agora é o único momento que esse Max Alixir acerta, eu acho. No comecinho da partida, sem ter feito recurso demais. Seca mal. Porque ele já tem um Shaimin. Sim. Não deu uma coisa. Nossa. É, ficou sem energia nele lá, né? Mas beleza. Max Alixir. Aí, ó. Não acerta, velho. Max Alixir nesse deck, não sei, viu? Eu acho que você tem quatro espaços vagos nesse deck e não tá sabendo. E vamos dar a Ultra Ball? Você não quer, não? Vamos? Finalizando e ficha, mas deixar a diversidade no nosso card. Podemos. Você quer trazer o Turtonator? Vamos ver. Ele quase não bate. Ele quase... Se for Quad Silvion, ele quase não usa. Não é Quad Silvion, velho. Você tá viajando. Tipo o Corpo. É deck psíquico. Ou vai ser Garbodor com Vapor e um Flérion, sabe? É... É psíquico. Não vai ser. Que que é isso? Então, vamos devagar aí, a gente vai gastando esse tanto de item. Então, pega um Turtonator, se for isso. É porque é o seguinte. Ele tá com o Eevee. Beleza, mas obviamente nem tinha fada. Não é Quad Silvion. É, se ele passou, então. A gente tem que olhar aí, porque a gente fez item aí de rolê. Não, fez item pra caramba. Cinco hits, cem de dano aí. Aí, ó. É, é espião e o Garbodor. Que maravilha, viu, galera? Um dos metros. E... E fogo e água. Fogo e água, eu não sei. Deve ser Vapor ou Flérion. Não, deve ser Evolution. Não deve ter Garbodor. Não vai ter Garbodor. Cara, não faz muito sentido, na minha cabeça, né? Ó, se a gente tivesse pegado um Volcanion X, dava pra ruxar pra cima dele. Não, agora que ele fez esse estádio. Não, mas mesmo assim vai ser bom. Ó, porque a gente manda o bicho. A gente tá matando 160 já. Pumpou duas vezes, faz um Volcanion X, duas energias, mais energia do turno. Com o nosso Pump a gente tá matando, 190. Tá, escape roubo. Não mata, com o Pump não mata. A gente tem a choice, mano. Acerta esse Max Elixir que a gente vai levar o Shime. Não mata, não mata, com o Pump não mata. Mas não tem problema também, não leva o Shime. Ah, não, é, com o Pump não mata, perdão, é, não. Era dois Pumps, né? Era dois Pumps, exatamente, ele tem 200 de vida. Não tem problema. Mas não é, não tem problema. Começando bem, o que é errado. Ó, vamos tirar o estádio, descer os nossos campeões ali. E vamos guardar essa float com todas as forças da nossa vida. Na mão. Porque ela vai ser fundamental com essas confusões ali. Isso aí. Ah, não sei. Só matou. É, eu vou só matar porque é o seguinte, eu tô em um Incondition, né? Não, não tô. Ah, não. Porque eu não consigo reutilizar o efeito. Tá. Consigo, consigo. Você foi sem energia não? Volta, você equipei já. Eu equipei. Não, eu equipei. Não, foi o Max Elixir, volta. Então, vou energia naquele pouquinho. Pode pôr. Tá, por mim eu colocava aqui. É, não, não. Ou no Turntonator. Não, é no Turntonator. Não, é no Turntonator. É no Turntonator, certeza. Porque aí ele pensa, entendeu? Ele vai querer ficar dando esses danos ridículos de 30 pra deixar confuso? Pra tomar mil de dano? É imbecil, sabe? Da parte dele. A questão é, já foram as duas? Então, cara, tem que pagar o reculto isso aqui, você tá ligado, né? Não tem problema. Por isso que eu queria energia não. Não vamos pagar, mas vamos perder. Nós vamos morrer. Eu tô dando 180. Já? Já, 150, mas não tem problema. Galera, esse jogo... Como que ele tá dando 150? Ele bate 90, 60, 30 pra cada energia na gente. Ele dá 90, 120, 150, 180 pra cada energia na gente. Como é que é? Ele bate 90. Ele bate 60, mais 30 pra cada energia no oponente. Ah, tá certo. A choice é o que faz levamento. Eu também. Dava 150. Tem nem cristal de guerra ali, já fora. Agora é aquele esquema, galera. Se a gente tiver 5 energias, nós vamos tentar mostrar a linda da tartaruga. Nós temos 4. Não, a gente vai... É... Tem 4. Nós não vamos desistir fácil. Aí tem Trump. Não, você pode comprar uma... Pode comprar como carta do turno a energia. Compra, descarta ela com ultra. Mas não sei se você precisa dar o GX com 5, sabe? Tipo, por que com 4 não pode? Já é uma maior escolha. Não dá sentido. O ideal, na verdade, galera, é com 6. Pois é da mão pelo 5. Mas dá pra fazer com essa. Com essa dele. Ah, não sei, hein. Não, é o que ele tinha que usar mesmo. Vamos fazer uma contagem de itens, né? Devagarzinho. Porque ele não mata o turno a gente. Isso aqui não passa com a bola. Cara, eu acho que é só a energia do turno aqui nesse negócio. Você tá viajando. Eu vou jogar a Valdor já. Não. Esquece que é a Valdor. Vai pegar o Terra queimado. Pra quê? Tirar o... Pra ganhar o HL. Isso aqui é da N mesmo? É demais. A gente vai fazer o GX perfeitamente. Pode ir lá. E tira o Tartar aqui na mão dele. Tá. Precisa de uma energia, né? Beleza. Beleza, bem especial. Beleza, bem especial. Parece promissor. Não vamos fazer Tortunator? Vamos ganhar com Tortunator essa partida? Pode, pode pôr aí. Mas você quer dar o GX mesmo? É o GX. O GX é um mesmo. Ou você quer o Shining? Quer tentar pôr mais energia? Como que eu vou pôr mais energia? Pra quê? No descarte. Pra gente pegar mais uma só. Só vaporizar uma e pôr o GX. Ah, entendi. Ou queimar uma, na verdade. Porque vaporizar é pára, né? Aí. Aí não. Foi perfeito. Só queimou a energia. Nós não vamos usar nem a Tartar Smith. Pra fazer o Valdor assim. E vamos usar o GX. 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 Pode ir sem medo. Tá. Não bosta, mas vamos lá. Deixa eu te explicar agora o GX, galera. Eu estudei um pouco esse GX. Não vai nenhuma no básico, no ativo. Só embaixo. É, com certeza. Ele tem duas já, é. E se ele morrer, ele já pega essas duas. E aí? Coloca três no Volcânio? Não, não. Só duas por enquanto. Põe duas nesse outro. No plant dele. Porque ele já tá batendo C9. Então, pra ele se levando. A gente falta mais uma. Isso. Põe no Volcânio. É, ué. Isso fez certo. Isso aí, galera. Tomara que a gente não seja nakauteado agora, que muda todo o esquema. Ele não tem nada, né? Mas eu preferiria ter batido. Isso aí, tem tudo agora. Ele tem muita coisa agora. É, não tem como não. Eu não sei como virar isso, não. Não, calma. Nós vamos devagar aqui. Nós vamos virar assim, galera. Vocês não botam fé, não? Vamos ver aqui que eu sei. Não tem como virar porque tá automático. É só se ele não tiver o Garbodor. É só se der o N, ele não comprar o Garbodor. Mas ele já vai fazer. Ele vai precisar de uma energia. Sim. Só se o N, ele zica ele. Não tem o que fazer. E ele tá com uma carta na mão, né? Às vezes não compensa nem o N. Porque se ele não baixar a energia, é porque ele tá sem energia. Ele quer o Trabish. Quer garantia. Ele vai dar o N. Só tem o Trabish, o N. É um segredo, hein? Esse fica maior. É, certinho. Certinho. Então agora nós não previme, né? O que? Ah, ele tem energia, não tem o que fazer mais. Ele vai ficar torcendo pra ele não ter o Garbodor. Se ele não evoluir, o Garbodor, a gente vai dar o N. Porque a gente ainda tem chance. É, eu vou... Não é bizarro, né? Não, nada. Não, é bizarro. Sobe o Tornhantilater, que é um que mata ele. Não vai matar. Vai, vai. Só se a gente tiver uma faixa, né? Desce o Vulcana. Cadê a faixa? Não, não. Vamos descer o Vulcana aqui. Ah, tá bom. Põe energia. Põe energia. Não, não. Põe energia pra mim. Vou bizarro. Você quer ir atrás desse energia especial? Você acha que não vai deixar a risca disso? A gente não vai ganhar desse jeito. Vai o Energia. Põe a Flote no Tornhantilater da frente. Vai dar a energia. Vamos pegar duas energias. Pampar uma e pôr uma nele. Sim, é isso. Vamos dar uma energia. Vamos rezar, galera. Aí quem rezar. Não pode ir, Garbodor. Vamos. Põe uma nele. Pampar outra. E nós vamos rezar muito pra não vir um Garbodor, galera. Não pode vir que a gente ganha depois. Não, não ganha. É, a gente precisa de um... Nossa, falta muito rolê ainda pra gente ganhar. Não, só um de gana pra essa no turno. Aí, ó. Só isso. Se ele não fizer nada agora e não evoluir, galera, a gente ganhou. A gente recua. Não, a gente tem item suficiente. Garbodor mata o que ele quiser, eu acho. Não pode vir um Garbodor. Pode finalizar. Aí, vamos lá. Não pode vir um Garbodor, galera. Paciência. Chama a Reduzente. Já pampou, né? Duas. Só pra não errar de novo. Não, não. Já pampou. Garbodor, né? Aí a gente granulizando o Shime. Próximo. Não pode vir um Garbodor. Pô amor de Deus. Ah, não é assim. Não faz nada. Vamos fazer bonito aqui. E subir um que não tem. Ele não tem nada. Tá desesperado. Essa hora tá desesperado. Você não concorda? Não é tema float. Ele não pode ter Fieldblown nem Garbodor. Por favor. Não tenha nada disso. Beleza. Deu ruim. A gente tem que pegar só o Shime. Pelo amor de Deus. Shime. Não, pode ser o VS. Não pode? Pode também. Pode ser o VS. Nossa, você não pega esse Shime. Não, mas você acredita que não deu tão ruim? Porque o Garbodor só ganha em um dos X. Nossa, entendeu? A gente tem um Baby ali ainda que a gente pode usar. Se tiver tudo de errado. Ele vai buscar agora algum rolê. Eu acho que no próximo turno. É, tem o VS. Tá tranquilo. Só tem o VS. Ele não vai fazer nada. Só vai passar. Vamos devagar. Lisando. A gente ganha. Lisando. Só isso. Mas tá difícil, hein? Então vamos ver quantas energias tem no discar. Três, né? Usa a energia recriva. A gente vai usar o Baby então. Vamos pampar duas e matar esses. Que coisa a gente pode fazer, viu, galera? Ó, pra usar o Baby tem que pôr energia do turno, viu? Sei. Mas põe uma energia do turno e pampa. Põe a energia do turno e pampa. Não faz essa graça toda, não. Pelo amor de Deus. Vamos confiar demais. Não, depois isso vai dar. Cara, por mim tirava até o estádio. Porque a gente não vai usar ele mais. Pra não tomar um pseudo-delinquente. Entendi. É verdade. Tipo, não... Ele tá com um VS e aí é um deck. Não, não tem, sabe? Mas vai que tem. Entendi. Não conheço, né? Eu não sei. Nesse formato eu tô aprendendo tudo. Esse formato, essa coleção foi bizarra. Pode top-decar o Garbodor de novo, galera. Aí, ó. Pampa lá, outra. Deve ter pouquinha carta. Confesso que eu tenho que tomar o Max Elixir. Mais stack. Acho que não tem mais. Tem pouquinha carta. Vamos pôr no Baby. Não, não tem pouca. Analisa no Chaymini quase um turno. Não, não pode. Agora, gente... Galera, não é possível, né? O cara não vai querer dar um N. O cara tem que ter até de um milhão de coisas. Aí, não sei. Isso aí, galera. O deck funciona lindamente. Só que a gente usou muito mais. Tem paciência. Você compra o Garbodor de novo? Tem energia já? Comprou o Garbodor de novo e acabou. Não pode ser Garbodor. Não, velho. Ele precisa do Lissandre. Então, ele tem o VS na mão. O VS Sicker na mão. Ah, mas não tem Lissandre no Descartes. É verdade, o Tio Sam. Não tem, velho. O Tio Sam tá certinho. Nós ganhamos, velho. Porque eu não perdoo agora, não, no próximo turno. Ele vai ter que dar Cicamor. Dê N e ele perdeu. Eu acho que ele vai de N. Faz sentido pra mim ir no D-N. Faz sentido? Faz. A gente pode recorrer e matar qualquer um pouco, né? Não, mas não interessa. É? Ele tem que ir de N mesmo. Tá louco? A gente... Obviamente a gente ganhou. Agora a gente não ganhou mais. Entendi. Agora se ele pôr o Tapulele, a gente não ganhou mesmo, não é verdade. Ok, ele vai ter que recorrer. Ele não tem recuo. Não, acho que a gente ganhou. Não, agora a gente ganhou com certeza. A não ser que ele tenha o Stadium na mão. Vai recorrer. Nossa, o nosso Tio X foi lindo nesse jogo, galera. Foi um jogaço. Depende a se ele ganhou ou não. Vai e delicado. Nós temos um Praia, galera. Recuou, pôr. Ok, não, não. Isso aí, galera. Foi um Gerbaldorzinho. E um dos metros, viu, galera? Faz top no L. Esse que é um Gerbaldor. Ah, eu prefiro com Dramp. Eu prefiro com Drampinha, mais pressão. E usamos o GX, né? Tá aparecendo demais o menino. Usou o GX. Usou. Mas eu sei, eu fico muito descrente. Eu não sei, eu não consigo gostar. Eu gosto do Tortonator puro. Será que ele tem que andar com o Volcanion sempre? Ele não tem a jogatina só dele, não? Será? Tipo um Quad Tortonator? Só pra irritar. Ó, agora é Gerbaldor de novo, viu? Eu acho. Bom demais, né? Vamos desistir, não. Não, mas não tem que desistir. Eu acho que o Garbaldor é o deck que você tem... Todo mundo tem uma obrigação de saber como jogar contra. Porque se você tá no competitivo, você vai pra regional de Curitiba, você vai, sabe? Nossa, esse jogo... Tem que conhecer, né? Você venceu a jogada de moeda. Sim. Claro. Por que não, né? Foi bom. Foi bom, não foi. Foi bom não, viu? Foi horrível. Mas vamos lá, danado. Foi bom não? Bulligan? Será que não? Tá com o sleeve dele ali do Mundial, antigão, supremo, de Washington. De Washington. Você foi nesse Mundial ou você foi só no... Eu fui só no seguinte, Boston. Boston. Fui Boston e São Francisco. E esse ano eu não vou, né? Infelizmente. A Tia Copag não quer mais te usando o Mundial. Tem os juízes dela. É uma paciência, né? Para com isso, mano. Ai, mas... Segundo eles, eu fui dois anos seguido. Tem que... Revezar essas coisas? É, mas eu fui... O problema é que eu fui do bolso, né? Tipo, eu tenho que ter o direito, né? De fazer minha viagem, de fazer meus negócios. Vamos baixar, não. Nossa, mano. É um laprazão do brother. Vamos jogar contra lápis, galera. No Intercontinental eu joguei contra um e eu ganhei porque o cara zicou e eu fui muito rápido. Então, vai rápido. Pode pôr. Você quer buscar o quê? Um Chime? Um Chime, com certeza. E vamos pampar a última energia. Tem que ser tudo rápido. Tudo água. Eu sei, Jorgen. É, eu sei que você sabe. E o Turntoneiro pode brilhar aí nessa partida, viu, galera? Vamos lá, um Chime pra seis. De boa. High five! Uh! Nossa, mas só veio... Pokémon, meu amigo. Que que é isso? Vamos fazer um Turntoneiro porque tem que fazer. E aí, a gente tá... Desce o outro Turntoneiro. Não tem outro Turntoneiro. Não, não. Outro. Outro. Ok, tá. Dá outra bola. Não, peraí. Dá pra dar outro. O Chime pra seis. Mas você viu o Steam Chime lá? Eu não vi. Não tem problema não. Põe daquele Poké não, ó. Põe de C.A. E só passa. Descarta um Luceno só no próximo filme. Deixa um espaço pro Chime. Só passa. Eu não vou perder todos os Luceno, porque a gente depende muito de pão também. Outro lado. Será? A gente não tem nada, João. Se não tiver o Chime, a gente perdeu. Você vai comprar carta com o quê? Então, mas você vai comprar carta com o quê? Não tem o Tapulele, não tem nada. A gente tem outra bom. Mas... Se não tiver o Chime, a gente tem nada na mão. Não tem energia, não tem draw power, não tem nada. Absolutamente nada. Tem um Psicla e Tapulele. Não, pode. Mas ele é mais... Deve ser com... Deve ser com o Zapopete. Deve ser um Waterbox. Deve ter o Manaf. Tranquilo, velho. Deve ter os Manafes da vida. Cara, Manaf é muito broken lá. Eu não gostava, velho. Até eu pegar um e eu vi que... É muito automático. O Lapis tem que fazer nada. Só fica ali revezando e matando todo mundo. É isso aí. Boa noite. Nós estamos de boa e nós vamos sair. Acabou aqui, assim. Não, ele energizou o Lapras no banco. O Zapira, ele foi... Ele recuou. Foi o Apapete. Ah, é? Foi. Mas ele ganhou o jogo por causa disso. Tinha catch no meu Wokenham Internacional e eu dava catch no Shining. Vamos tentar fazer a mesma tática. Eu não sei, viu? Sem Manaf. Parece que ele não está dos mais simpáticos. Ah, agora ele ganha. Não, ele tem tudo. Tem tudo. Sem Manaf. Não é meio ruim, mas se você não está totalmente errado aqui, não. Galera. É, se ele não baixar o Manaf aí, não está legal, não. E é isso aí. Que pai, eu vou pegar água. Não sei o que acontece. Nossa, ele vai acertar já. Mas Keep Hop. Ele já está batendo, sim. O que é que ele mata aqui, hein? O Shining? Deu o Shining, né? Tá. É dividido. É 3-2, eu acho, se não me engano, nessa lista. É 3-2. Ele já usou 2. É 3-2. O Furip, eu acho. O Furip, eu vou trazer o Furip aqui no canal com esse deck. Ele está com um bom, que ele vai jogar um torneiozinho lá. Eu acho que é isso ali. Ele fez o Manaf, né? Ele fez o Manaf e ele ainda bateu com o GX para garantir que ele está matando a gente. Só que tem um revés aqui. Caso a gente tenha o Shining mesmo, se a gente conseguir... A gente só tem chance de matar esse Lapa, João. Sim, entendi. É verdade. A única chance é matar esse Lapa. Você tem que pôr a energia do turno, tem que fazer o outro aqui, ó. É de 5 contra a água para melhorar. Ó, beleza. Veio a energia. Vamos ficar com as energias se tiver um Shining. É, mas precisa dos 3 Volcanions aqui, eu acho, né? Ou de uma choice. Dois de uma choice. É. Não dá para arriscar. Vamos lá. Tem que ter o Shining aqui. Se tem uma paciência, galera. Aí, abraço, né? Boa noite. A gente vai jantar. Vamos jantar aí. Então, agora a gente tem até uma leve chance, igual o Tio Sam falou. Não, tem que matar. Se não matar, abraço. Tem que vir um Psych More. Vamos torcer pelo Psych More. Se der tudo errado, Psych More. Vai. High five, Shining para seis. Direto, hein? Esse deve estar dando um Shining para seis. Olha, veio tudo. Belezíssimo. Absolutamente tudo. Mas, Tio Sam, pampa, primeiro, Tio Sam. Por favor, Tio Sam. E aí, vocês têm que ver seu mito. Já põe o Baby na frente. Eu vou te salvar, gente. Não, mas não podia. Você não sabe o que tem que matar, o Lapa? Você é bobo. Sim, dá esse Retriever aí, que foi um mito dessa jogada. Eu estou orgulhoso demais, meu menino. O menino. Do meu menino. Meu menino. Esse não é criação minha, não. Eu sou criação sua. Pampa mais uma só. Ai, ai, ai. Nem precisava pampar essa, né? Nem precisava pampar essa. Foi. Mas ele vai dar Sikemour. Foda-se, Sikemour. Vai dar, vai pampou-se. Tem que controlar esse jogo aí. Aí, ó. Agora, tira o Stadium dele. Usa a recuperação de energia. Não, não, não. Não precisa matar. Não precisa nada. Depois da energia do turno, né? Senão a gente põe a Bird no outro lado. Foi. É isso aí. Agora é o seguinte. Ele tem que fazer todo o rolê que ele fez. Tipo, de... Agora ele gastou todos os recursos dele. Tio Sam, tá certo. É, gastou muita coisa. Deixa ele fazer o rolê. Se a gente ganhar essa gameplay. Galera, se a gente ganhar essa gameplay. Você vai pagar pelo menos uma pizza? Pelo amor de Deus. Não é possível. Pizza hunt. Pizza hunt. A gente vai pagar uma pizza hunt. A gente vai ganhar de Gurbodor, Bihon e de Águia. Olha aí, galera. O fragmento aquático tá aí, já. A energia do turno. Não, tá. Mas não tem energia no Manaf, por enquanto. Tá ok. Agora eu preciso de uma energia switch. Ele tem tudo também, galera. Ele é um deus. Na verdade, é que o cara é um deus. Na verdade. Tudo que ele precisa vem também. Dá uma desgana. Oh, perdão. Que raio. Não, não tem problema, não. Você quer dar um GX? Ah, é quatro, hein. Nossa, quatro. Vai quatro, por bet. Você tem que parar de ter um turno aí? Você tem que tirar um Ranger? Porque a gente dá um GX. Ou é o Baby. O Baby, o N. E agora? Ou é o turno aí, ou é o Baby. Não tem outro, não. Se a gente pôr uma energia. Mano. Se a gente sobe esse turno aí. Põe a Burner de dar o GX aqui. Põe ele e dá um N e o cara não pega nada, por exemplo. A gente tem N. Não tem Maxx não. Não, não tem N. Não. Maxx não. Boa. Não tem o quanto que eu puder pra mim. Ele não tá batendo de novo, né? Só que ele tem muita carta lá. Mas vai ter tudo. Tem que ser o Baby. Forçar, visualizando, e ter mais. É a única coisa que dá pra fazer aqui. É a única coisa que eu puder. Parece que tem que pampar, mas não tem o que fazer Ele vai atelizando, né? Alguma coisa ali, mas aí é bom que ele Ele tem que ter Não, mas eu não vou nem dar skip pro oco Eu quero que essa Lapras não bate Deixa ele fazer o rolê Nossa, o TortoNator ali Você não queria dar Psych More antes, não? Não, não, você tem tudo Cara, eu vou fazer dois TortoNator Dois TortoNator? Você vai fazer e foda-se, homem É, ué Não, nossa, ele tá matando tudo agora A gente só não pode perder esse game agora Só não perde o game agora Vamos tacar essa mandinha, que essa mandinha que tá funcionando Não perde o game agora Se você ganhar essa parte, você deu o cu Nossa, é bonito Não, mas deixa eu te falar uma coisa Ah não, tá suave Não, tá suave se a gente não perder agora, né? Tipo, Escape Hope e Lisandre, acabou Tá aqui, mano, Lisandre Nossa, tá aqui Não, nós estamos de boa quanto a isso Tá, beleza Vamos ver o que que vem por aí Lisandre Beleza, beleza Não, de boa, mano Mas você não bota a feca de boa, não? Eu boto, só que eu não sei o que ele tá querendo buscar Ele tá querendo comprar alguma coisa que eu não entendi ainda Escape Hope, cara, ele recua e bate E mata qualquer um Escape Hope Beleza, mano Ele jogou muito mal Ele jogou muito mal Nossa, o cara jogou muito mal Não tinha que ter feito isso Esse Craig 1, 2, 3, a gente enfrentou ele Eu lembro desse campeão aí Não lembro Eu lembro dele Mas ele jogou muito mal agora Não era isso Mas tá bom É sim isso É que ele quer matar com uma Não tem mais tática dele 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 Ele cometeu o maior erro da vida dele Tá bom, ganhei Vamos pôr a burn nele E vai bater o resto da vida nossa Ah é Basicamente Lisandre lá e acabou Pampou Pampa primeiro Senão a gente não mata Lógico que mata Tem que pampar aí 190 de vida Falta 10 de vida Ah, ele tá com 20 Lisandre Nossa, mano Que partida mítica Isso aqui tem que ir Não é pro YouTube não Isso aqui tem que ir pra NASA Ver pra todo mundo Pra NASA What? Galera, eu tenho que ir pra NASA Se você conhece alguém que trabalha O Heitor Pai do Heitor não trabalha na NASA? Pai do Heitor Pai do Heitor Essa partida aí é um mito, velho Descarta só essas energias aqui Não faz nada lá E já vai voltar, galera As minhas pernas Se não tivesse isso aí na decklist Porque o decklist qualquer um do mundo é lixo Tô falando, a minha é mito Se não tivesse aí qualquer um que ia funcionar É isso aí, galera O João é essa humildade Tô brincando, galera Eu não sei como é que ele ganha não Nós temos outro Lisandre Não, ele não tem Já tinha Eu não sei como é que ele ganhou Ele pode ter dois Energy Switch e uma Energy da Ana Ele pode dar um Win Aí, ele pode ter dois Energy Switch Aí ele ganhou Mas aí se ele ganhou o Heitor só fez tudo, galera Foi lindo Não, mas não faz sentido ele ganhar não Não tem como não Não, é como que ele vai ganhar, velho? Não faz sentido ele ganhar, não Deixa eu te falar uma coisa Se a gente ganhar a gente pode espargar na cara do público Todo mundo que a gente ganhou sem N Mas tanto sem N ali faz um tempo Não tem nenhum N Não precisou do N Nosso deck foi muito ágil Mas seria Hipócrates da nossa parte A gente precisou dos outros supporters Não ia adiantar nada Meu amigo do céu Eu não teria usado N hora nenhuma E hoje eu quero ele comer uma cervejinha demais Depois dessa parte dele Pega o que você quiser aí, meu amigo Nós temos Escape Hope Nós estamos usando O que você quiser Eu pego E ele vai dar certo Ele vai dar certo Ele é burro Ele não zoou Ele acertou Ele acertou o Max Elixir Já é boa Se ele acertar esse é o GG Não acertou Acertou Acertou, que pena Acontece Você estressa demais Se eu não me der perde Você não precisa ficar chateado Eu fico triste mais Mas fez o que que pode Não adianta Isso ai serve de exemplo errado Galera Pai fez o que pôde Fez o que pôde Não vai ficar grilado Tem que estar aqui para se divertir Eu não estou me divertindo Porque eu estou com febre E com fome Mas na verdade eu estou me divertindo sim Eu estou me divertindo sim Como é que eu estou Mas tá bom Deu bom Eu vou morrer jovem Eu acho talvez Não para comigo Mas vai essa gameplay Vai pro ar mesmo assim Eu já vou pôr na paixinha Pra minha mãe Hoje nós estamos meio paia mesmo Não sei o que que é Hoje tá todo mundo chateado Não sei o que que é Aqui é o dia triste né Não dá nada Então tá bom jovem Muito obrigado Brofistos Brothers Tamo junto galera Muito obrigado por terem assistido até aqui Espero que vocês todos estejam passando por um ótimo dia Não estejam igual eu Muito obrigado Brofistos Brothers para encerrar Tamo junto galera Fiquem com Deus Isso Se Deus quiser esse vídeo já vai estar com a abertura da Kelly Key nova Vai ser sensacional Não, não, não No meu não Nossa vai ser muito louco Brofistos Brothers para encerrar Tamo junto galera Valeu Tchau